As geadas no período de maturação e antes no período de plantio à estiagem e ainda a doenças como a cigarrinha fizeram com que a safrinha de milho tenha uma quebra ainda maior. A redução de milho segundo a safra aumentou de 58% para 60%. Os motivos principais dessa redução estão basicamente relacionados à estiagem, na sequência incidência de pragas como cigarrinhas e também tivemos agora por último as geadas. Esse montante de prejuízo, digamos assim, que o Paraná vai ter com a safra de milho desse ano vai gerar em torno de 8,7 milhões de toneladas, que corresponde multiplicando pelos preços atuais e hoje que está em torno de 90 reais a saca de 60 quilos, uma redução monetária para o Estado só desta comodidade de quase 12 bilhões de reais. Parte do trigo também sofreu com as geadas. Tivemos aí uma redução em cima da estimativa inicial em torno de 7%. Hoje a estimativa é de que o trigo produza em torno de 3,7 milhões de toneladas. Essa redução se dá basicamente porque teve incidências de geadas, principalmente na região oeste, onde o estágio do milho do trigo estava em fase suscetível, quando dá ocorrência dessas geadas, mas essa redução ainda produz uma produção superior do que foi produzida na safra passada. O Deral divulgou também a projeção da safra que começa a ser plantada. O milho primeira safra ganha espaço. Uma projeção de 13% maior do que a safra passada de milho nessa primeira safra. Nós temos aí saímos de 372 mil hectares na primeira safra do ano passado para 421 mil hectares para essa safra de milho no Paraná. Além disso, a redução da produção de milho na segunda safra também é um dos motivos dos produtores a aumentar a área de milho nessa primeira safra agora, justamente porque nós somos uma região, um estado que depende muito desse produto. A área de soja também será maior em relação à anterior. Um aumento de 1% em cima da safra passada, mas que também teve um aumento numa escala um pouquinho menor, visto que o milho teve uma projeção um pouco maior esse ano na primeira safra e eles competem a área. Mas, mesmo assim, com esse 1% a mais, ele já tem um valor bastante significativo, tomando destaque na maior área plantada da história do Paraná. Com essa área de 5,6 milhões de hectares, a gente prospecta uma produção de 20,9 milhões de toneladas. Uma produção em torno de 6% superior à safra passada.